E aí galera, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre as moléculas da moda. Quem são essas moléculas da moda? Olha só uma molécula da moda aí, ó. Ivermectina. Então eu tô chamando moléculas da moda, essas moléculas badaladas esse ano da infeliz pandemia, né? Ivermectina, hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina, tudo que você recebeu aí nos postos de saúde foi obrigado a se responsabilizar por todos os seus efeitos, né? Enfim, o que a gente quer tratar aqui é o seguinte. Se esse negócio cair no teu vestibular e no teu ENEM, o que é que vão perguntar? Pode perguntar um monte de coisa, né? Então vamos analisar aqui o que é que podem perguntar. Então essa daí, ó, vai ser a nossa primeira molécula, a Ivermectina. Tá aí os dados químicos dela, ó, fórmula molecular, um monte de carbono, um monte de hidrogênio, um monte de oxigênio, massa molar e vamos que vamos, né? A Ivermectina, pessoal, só pra fazer uma breve introdução aqui, ela é utilizada normalmente pra piolhos, ela é eficiente contra sarna, ela é eficiente contra oncocercose, temos a casa da Venezuela, que conseguiu eliminar um surto de oncocercose que tinha nos locais de rio, usando a Ivermectina, palmas pra ela. Temos a nossa velha, solitária, lombriga, ascaridíase, temos a tricuíase, né? Tudo isso aí corre da Ivermectina, da Ivermectina como cão corre da reza, né? E aí, mais recentemente, o pessoal começou a querer usar pro Corona, né? Será que serve? Bem, aí não é o objetivo do vídeo, mas vale comentar que foi na universidade lá da Austrália, Monash University, onde surgiu um artigo badaladíssimo que descobriu uma coisa curiosa, né? Se você utilizar uma dosagem 17 vezes maior que a dose letal, o vírus morre. E aí, né? Não sei se você vai sobreviver pra ver uma vida sem vírus, né? Porque eu acho que o vírus morre e você vai também. Mas, enfim, não é o objetivo aqui criar polêmica sobre isso, né? Cada um cuida da saúde do jeito que bem entender. Nós temos o objetivo de analisar que a estrutura química, por exemplo, você chega lá no seu Enem, no seu vestibular, e o cara te pergunta assim, quais funções orgânicas que você tá vendo aí? Aí, dá uma paradinha em procura. Depois volta aqui, você vai descobrir que você tem um ETA, ETA, um monte de ETA, uma pancada de ETA, né? Uma carroça de ETA, né? E aí você vai me perguntar, antes que você me pergunte, ó, Pessoal, isso aqui não é ETA não. É, meu filho, ó, se a ligação está destacada, quer dizer que aqui é um CH3, beleza? Aqui é um CH3. Se não tivesse aparecendo, aí seria um hidrogênio, aí você que colocaria como um álcool, né? Mas, claro que iria aparecer. Esse H3 é igual a esse aqui, é igual a esse aqui, é igual a esse aqui, é igual a esse aqui. Como eu sei que vão perguntar, então eu já pego a explicação. O que é que tem mais? Olha só o que é que tem mais, galera. Tem um ETA, tem álcool, e tem álcool, tem uma porrada de álcool. Então tá aí, se te perguntarem, você já sabe, coloca lá, ó. Eu aprendi no Planal, claro, como água, por isso que eu estou me garantindo, por isso que eu sou um aluno fodástico. E aí, ó, isomaria, será que tem? Aí você vai procurar aqui as duplas, ó. Uma isomaria, duas isomarias, três isomarias, quatro isomarias. Galera, presta só atenção. Esse carbono aqui, você vai analisar os ligantes dele, ó. Então ele tá ligado aqui, ó, no CH3, certo? No CH3. E aqui tá ligado no hidrogênio. Beleza? E aí, professor, como é que eu faço? Você vai pegar e fazer o seguinte, ó. Esse carbono aqui tá ligado no CH3, e tá ligado a tudo isso aqui, ó. Certo? Então o CH3 é quem tem a menor massa molar. Esse carbono aqui, ó, ele tá ligado a um hidrogêniozinho, e a outra ligação é tudo isso aqui, certo? Então se você olhar, as menores massas molares, elas estão no sentido transversal aqui do plano da ligação dupla. Então você vai chamar isso aqui de ligação trans. Certo? Será que dá pra colocar um texto aqui? Eu vou tentar. E vocês dizem que isso ficou bom, certo? Ligação trans ou ligação E. Beleza? Essa mesma classificação, ó, você vai colocar aqui. Aqui. E aqui vai ser diferente, por quê? Esse carbono aqui, ó, tem um hidrogênio. Opa! Tem um hidrogênio. E aqui tem um CH3. Pronto, vamos analisar ele, ó. Presta atenção. Presta atenção, ó. Então ele tem o hidrogênio e tem a outra ligação, é todo o resto da molécula, né? Esse carbono aqui, ó, tem o CH3 e o resto da ligação, ó. É todo o resto da molécula. Quer dizer, as menores massas molares estão no mesmo plano da dupla. Então aqui você vai classificar como CIS. Horrível, né? Ou Z. Z de Zuntus. Beleza? Z de Zuntus. Então fica a dica aí. Vamos pra próxima. Tem mais coisa pra gente analisar? Tem, ó. Tem carbono assimétrico? Rapaz, dá uma parada aí e procura. Enquanto isso, tu vai e se inscreve no canal? Que é de graça. Deixa eu te disser que é de graça. Olha só. Tem só esse aqui de carbono assimétrico. Quantos tem aí? Você olhar, o caranguejozinho contou mais rápido do que você, ó. 19 carbonos assimétricos. Aí como eu sei que a galera vai perguntar, então vamos lá logo responder, né? Ô, professor, mas esse aqui não é carbono assimétrico, não. Porque esse carbono aqui tá ligado no carbono e ele tá ligado no carbono. Olha pra cá, pessoal. Pra esse lado aqui, ó. Ele tá ligado no carbono, esse aqui tá ligado no carbono. Aí tem o hidrogênio aqui. Beleza. Tem quatro ligações, só que... O que que acontece? Ele tem duas ligações iguais. Carbono e carbono. Não é assim. Não faça isso. Ele não está ligado no carbono. Ele está ligado, você considera isso aqui, ó. Ele está ligado a tudo isso daqui. Esse lado aqui, ó. Você considera qual ligante? É tudo isso daqui. Beleza? Se você olhar, esse lado aqui não é igual a esse. Então, os ligantes aqui são diferentes. Então, você tem, ó. Um, dois, três, quatro ligantes diferentes. Beleza? Então, toma só cuidado quando for analisar os carbonos quirais, carbonos assimétricos, pra você não perder achando, por exemplo, esse daqui, ó. Esse daqui, você achando que tá ligado num carbono, tá ligado no outro. Ele não tá ligado no carbono. Ele tá ligado a todo esse lado aqui, que é completamente diferente desse lado aqui. Então, você tem um ligante, dois ligantes, três ligantes, e o hidrogêniozinho aqui embaixo, ó. Ficou torto, mas você vai acreditar em mim que é um hidrogênio. Certo? Por isso que ele é um carbono assimétrico ou quiral. Então, é ivermectina. Você agora vai dizer pra todo mundo, batendo o peito, que aprendeu aqui no canal, que tem 19 carbonos assimétricos. Beleza? Vamos embora? Aí você tem isso daqui, ó. Pra finalizar. Ligação de hidrogênio. Por que que é importante a gente analisar a ligação de hidrogênio? Porque podem te perguntar se a molécula de ivermectina vai fazer algum tipo de interação com a água ou com qualquer outro componente que faça ligações polares fortes, né? Uma das mais fortes, no caso, a ligação de hidrogênio. Ou, antigamente, pra achar mais bonitinho, chamava ponte de hidrogênio. Então, onde que vai acontecer isso? Principalmente, onde você encontrar isso daqui, ó. OH. Porque você lembra que quando eu tenho o hidrogênio ligado ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio, o nosso H-FON, você tem a possibilidade de uma interação por meio das formações de ligação de hidrogênio. Tranquilo, então? Então, se você chegou até aqui, se esse vídeo te ajudou mais do que curtir o canal, se inscreve. tá? E eu vou pedir pra você fazer o seguinte, ó. Mesmo que você tenha alguma dúvida ou não tenha ficado claro alguma coisa, algum aspecto aí do que foi dito, ou você tem algum pedido a fazer, deixe nos comentários, porque se tiver alguma coisa que a gente pode melhorar, a gente vai melhorar. Se tiver alguma curiosidade a mais que você quer que a gente fale, a gente vai falar. tá bom? Um dia, uma noite e dias eternamente em paz e abençoados pra você. Obrigado.